A história que eu vou contar a vocês é real. E nessa briga eram todos contra um e um contra todos. E enfim se consagrou, TVS vira SBT, se achou que Silvio era o grande perdedor. Se enganou, se enganou, lutando conquistou, merecido espaço na TV. É mais que profissão, pois isso é amor, o senor, bom valor. Eu procuro entrar nas casas dos brasileiros como uma criança, com o meu lar no infantil. Telecena já fez, feliz muita família. E era a tentação de show do milhão, sempre a gente torcia. Teleton é demais, um exemplo pra vida. A portada é esperança, dá muita criança ter um novo dia. Muita gente assistiu roletrando, também apresentado por Silvio Santos. Tantos programas que é difícil citar tudo só cantando. Então valeu, senor, por transformar a história da TV. Rei majestade, o maior comunicador. Com louvor, com louvor, sou telespectador. Mas fiz essa homenagem pra você. Na da lenda verdade, tudo que rimou. Pro senor, bom valor. E esse programa, felizmente, a cada semana que passa, vai ficando melhor. E aí Obrigado.